O Presidente do Município de Oliveira do Hospital garante que no Conselho não há investigações do Ministério Público nas casas que estão a ser reconstruídas dos incêndios de 15 de Outubro. Mas também temos que desmistificar uma ideia. Ninguém faz uma casa nova de repente, e estas casas ainda têm às vezes mais problemas do que as casas novas, porque têm que ter paredes que são demolidas, que têm que ser novamente reconstruídas e que tudo isso demora o tempo. E depois ainda tivemos outros problemas, que são os problemas de licenciamento, da simplificação de processos no licenciamento. Aquilo que em alguns conselhos se passou, do problema de não haver rigor, sabemos o que é. Em Oliveira do Hospital não há casos das casas a serem investigadas pelo Ministério Público, porque houve um grande rigor. E temos a certeza que as casas que estão a ser construídas eram primeiras habitações e são aquelas que estão definidas pela lei. O Otarca Oliveirense esteve a visitar empresas e duas habitações já reconstruídas no dia em que se assinalou um ano da tragédia. Eu sinto-me satisfeita, contente por receber esta casa, que era dos meus pais e claro que não a podia deixar ir ao chão. Estou contente, feliz. E o meu irmão, quando sair lá da unidade continuada, já é para aqui que ele vem, que era aqui que ele morava e vai ficar feliz. E o tempo que demorou, acha que foi? Não, não demorou muito. Eu acho que foi o tempo que precisavam, não é? De arranjar a casa, também não pode ser assim tudo a correr, um dia para o outro, que é mesmo assim. Tenho que dizer que depois de tantas críticas que se têm ouvido ao processo de reconstrução de casas e até às próprias empresas que as estão a fazer, tenho aqui como exemplo o dono da empresa Mantei Vias, que na minha opinião têm tido uma atitude muito positiva e de negociação com a Câmara Municipal, sabendo que há coisas que demoram, mas aquilo que nós nos apelarmos registrar, e não foi este caso porque nós temos vários casos, hoje em Oliveira do Hospital, que o poderemos anunciar. Porque aquilo que nós também percebemos em algumas entrevistas e em algumas reportagens, são mentira. São histórias construídas para ter audiências, mas não são histórias verdadeiras, não são histórias verdadeiras. As histórias verdadeiras e de felicidade são estas que acabamos de assistir hoje aqui em Oliveira do Hospital. No total nós tivemos um levantamento inicial de cerca de 13 casas. Verificaram-se que algumas tinham uma ou duas de trilha seguro, outras haviam umas situações que não se enquadravam nos critérios da CCDR. Atualmente teremos mais cerca de 7 situações ainda como esta. Portanto, ainda teremos umas 6 ou 7 casas para reconstruir no âmbito da CCDR. E como é que está em relação aos prazos? As pessoas que queixam-se que há atraso? Queixam sempre, não é? Queixam sempre. Porque as pessoas, um pouco como o Sr. Presidente disse, o ideal seria terem tudo pronto no mais curto espaço de tempo. Ninguém ficou desalojado. No caso da Dona Conceição, ela e mais um outro senhor ficaram em casas do bairro social. Temos pessoas alojadas, um casal, uma família na casa paroquial, outras pessoas com familiares e um casal que só ardeu parte da casa. Portanto, estão a habitar o que restou. Ao final da tarde, decorreu uma cerimónia evocativa em memória das 13 vítimas mortais dos incêndios e apresentada à escultura em sua homenagem que irá ser instalada na cidade oliveirense. Seguiu-se uma missa e a colocação de uma vela e coroa de flores, também para lembrar as vítimas mortais daquela que foi a maior tragédia de sempre no Conselho de Oliveira do Hospital. Tchau, tchau.